Música Amado e amada de Deus, hoje dia 14 de novembro, segunda-feira, e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Já vamos nos colocar na presença de Deus e dizer muito obrigado por mais uma semana que nos concede. Muito obrigado pelas bênçãos, pelas graças, pela força que o Senhor vai nos conceder nesta nova semana. E que você possa participar diariamente conosco aqui no nosso programa. Compartilhe também com outras pessoas, seja um evangelizador. É muito importante você evangelizar através deste programa. Então vamos lá. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos com uma passagem belíssima que apresenta a cura do cego. Então, nós tínhamos, Jesus estava passando, se aproximava de Jericó. Ali, perto da entrada de Jericó, tinha um cego que pedia esmolas. Então, ele sabia, e a gente sabe que o cego, ele consegue ali ter um domínio de um caminho que ele faça todo dia. E ele consegue. Então, até ali ele conseguia chegar. E ali, como que ele fazia? Ele sentava e pedia esmolas para as pessoas. Mas, quando Jesus passa, porque falam para ele que Jesus estava passando, ele não quis esmola. Ele poderia ainda estar voltado para a esmola. Olha, fala para ele me dar um dinheirinho. Não, mas ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, primeira coisa, o que está implícito nesta oração, nesse pedido? Jesus era o nome dele. Mas, Jesus era filho de José. Quando ele fala filho de Davi, ele já está reconhecendo Jesus como Messias. Porque o Messias esperado, ele viria de Davi, da genealogia de Davi. O Messias prometido, ele viria ali da mesma, da hereditariedade de Davi. Entende? Então, ele está dizendo, Jesus, eu sei que você é o Messias. Eu sei que você é o enviado de Deus. Eu sei. Tem piedade de mim? Ele apresenta a fé. A fé. Quando ele reconhece Jesus como Messias, ele já está reconhecendo ali que Jesus tem poder de mudar a vida dele. Mas, ele não fala, cura minha cegueira. Ele fala, tem piedade de mim. Como se, se foi algo que eu fiz, perdoa os meus pecados. Tem piedade de mim? Tem compaixão de mim? E ali, ele começa a gritar, Jesus está passando. As pessoas começam a falar para que aquele homem parasse de gritar. Olha, as pessoas que mandavam que ele ficasse calado. Preste bem atenção à inversão. Nós somos convidados como intercessores a clamar a Jesus que cuide das nossas pessoas enfermas. Quando nós estamos rezando uma missa e colocamos pelos enfermos, nós estamos fazendo o contrário. Jesus, olha este teu povo que grita pedindo a cura. Mas, o povo fez totalmente o inverso. Cala a boca, cego. Cala a boca. Fala baixo. Você está atrapalhando. Entende? Mas, nada fez aquele homem se calar. E é muito bonito isso. Porque, muitas vezes, nós seremos desestimulados a conquistar a graça em Deus. Porque as pessoas vão tentar tirar a nossa fé. As pessoas vão tentar nos afastar de Jesus. As pessoas vão tentar fazer com que a gente se cale. Mas, você não pode calar. Ele gritava ainda mais forte. Mas, ele gritava mais ainda. E, ele gritou tanto que Jesus mandou que levasse o cego até ele. E, aí, quando o cego está diante de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu faça por ti? E, é muito interessante porque, às vezes, nós pedimos, mas pedimos errado. Nós pedimos, mas pedimos errado. Ali, aquele homem podia fazer um pedido. E, quais os pedidos que nós fazemos para Jesus? E, ele fala, Senhor, que eu enxergue de novo. Eu quero enxergar novamente. Então, aqui nós já conseguimos ver que ele não é um cego de nascença. Mas, ele ficou cego. E, ali, ele acreditava que Jesus tinha o poder de curá-lo. E, ele clamou, gritou, mesmo que todos mandassem que ele ficasse calado. E, ali, então, Jesus vira para ele, olha, enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. É, é a nossa fé. Então, nós vamos ver Jesus que vem mostrar a importância da fé, a importância da oração, da oração que é pedido. E, essa fé que nos concede graças. Essa fé que nos concede salvação. A nossa fé tem poder, sim. Quando nós conseguimos, ali, mantê-la firme, né? Inabalável. E, ali, então, chegou o grande dia. Aquele homem foi curado, começou a enxergar de novo e seguia Jesus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. E, assim, que nós precisamos nos aproximar sempre diante de Jesus. Clamando, pedindo e acreditando, né? E acreditando. Todos os dias, Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. O que você quer que eu faça? Olha, o que eu quero é essa graça. Talvez não vai ser do jeito que eu quero, mas vai ser do jeito que Deus quer mais ainda. E Ele quer sempre o melhor. Mas, aqui, a palavra está dizendo, olha, não desista. Não desista de clamar. Não desista de pedir. Mesmo que as pessoas estão ali falando para você se calar. Não desista. E que a gente possa continuar firmes na nossa oração. Firmes na nossa fé. E, através da nossa fé, recebermos curas, bênçãos e milagres. Então, vamos rezar juntos. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto